Oi gente tudo bem com vocês bem vindo ao canal hoje nós vamos fazer essa lasanha ela é bem fácil de fazer simples não vai muitos ingredientes e né um almoço de domingo e bem fácil de fazer vamos lá então para a receita Música Tchau. 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 Olha, gente, a nossa lasanha, que bonita que ficou. Ficou no forno por 30 minutos a 180 graus. O forno é elétrico e eu deixei aceso em cima e embaixo. Aí cada forno é uma temperatura, né, gente? Aqui foi 30 minutos. Agora eu vou cortar pra vocês verem. Bora lá. Ui, 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 que difícil a primeira parte, né, gente? Vamos lá. Tentar sair o melhor possível. Olha, gente, ficou bem cremosa. Difícil pra cortar. Olha, bastante queijo. Olha que bonito. É que tá bem quente, acabei de tirar, então ela não fica, né, bem... Durinha, mas olha que bonita. Bem cremosa, gente. Bem gostosa. Se vocês gostaram, dá um joinha aí pra me ajudar. Assistam o vídeo até o final, gente. Isso ajuda muito. Eu tenho aprendido isso com nossos amigos do YouTube. Que a gente tem que assistir, né, os canais pra poder ajudar nos minutos, né, gente? Vamos ajudar um ao outro, tá bom? Se inscrevam no canal. Um beijo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, gente.